Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma live, eu sou a Carla e aqui nesse canal eu falo tudo que eu sei e tudo que eu venho aprendendo sobre blogs monetizados com anúncios, então se é sobre esse assunto que você quer saber, você está no lugar certo. Antes de começar a live, antes até de dar boa noite, você sabe que eu sou educada, eu sempre dou boa noite a todos vocês, eu quero mostrar uma coisa, reparem que agora eu estou aqui, mas agora eu estou aqui também e também estou aqui. Olha só, estou de câmera nova, de microfone novo, de ferramentas novas, inclusive eu estou de pijama, não deu tempo de trocar, mas eu estou de pijama, então quando eu botar essa câmera aqui, vocês verão meu pijama e a minha tela de tutorial e mais uma vez aqui. Olha só como eu vim, tudo preparado para conseguir trazer o melhor conteúdo possível dentro de um ambiente mais agradável possível, porque hoje é uma terça-feira à noite. E agora, dando bom dia para vocês, vou pegar aqui o meu iPad que eu consigo ver quem está me mandando, a Tanane está em todas, ela está em todas, está participando de todas as lives, a Tanane está em tudo. Boa noite para você, Júnior Alves, Tereza Branco, Tuane Hurtado, como sempre aqui também, Justino, boa noite a todos. Bom, o Justino eu sei que eu vou encontrar no evento, tem mais alguém aqui que vai estar no evento, que vai ser semana que vem? Moa Glória, boa noite para você também. Sejam todos muito bem-vindos e bora de conteúdo, porque eu quero valorizar o tempo de vocês, sem dúvida alguma. O assunto de hoje vai ser uma análise de nicho, essa análise de nicho, ela foi sugerida por um seguidor numa caixinha, eu achei bem interessante e resolvi falar sobre isso. Essa caixinha foi feita na semana passada, eu me lembro que foi uma mulher que me perguntou, então se você estiver aí assistindo essa aula, se você quiser comentar, fique à vontade. E Adriana Pires, boa noite para você também. A primeira coisa que eu quero fazer, antes da gente entrar na análise, é o seguinte, eu quero que a gente ajuste um ponto, que é o seguinte, beleza, como foi sugerido para mim, não é necessariamente um nicho. Beleza entra mais no conceito de mercado, mas ainda assim, eu quero explicar essa diferença para que a gente consiga todo mundo entrar no mesmo nível de entendimento, para que fique 100% claro. Lembrando que, apesar da explicação ser toda por volta de beleza, a ideia é a mesma, você vai aplicar nas ideias que você tem. E eu quero contar uma coisa para vocês. Eu vou treinar de câmera mais uma vez, porque eu tô achando isso o máximo. Eu instalei isso hoje e eu quero usar. Então eu vou treinar de câmera mais uma vez para falar o seguinte, conforme eu fui fazendo análise de nicho dentro do mercado de beleza, eu achei coisas que eu nunca havia falado antes e nunca tinha cogitado antes. E essas coisas eu mandei para a Tuani no WhatsApp para que a gente possa produzir esses conteúdos, porque eu nunca tinha pensado nisso antes. Então fazendo aula para vocês, eu tive ideia de coisas que eu quero fazer. Então eu espero que essa aula também traga ideias para vocês. É uma estratégia que eu desenvolvi para que eu encontrasse novos nichos e eu faço questão aqui de compartilhar com vocês, porque eu acredito que vai ser bastante pertinente. E o Justino disse que vai estar junto em Ribeirão. Massa. Me chama lá. Marina, boa noite para você também. Andava sumida. Isso aí, Tanane. Joema, boa noite para você também. Então, bora de conteúdo. Depois vocês comentam se vocês gostaram aqui desse formato que eu estou fazendo essa live. Vamos para a análise do nicho. A primeira coisa que eu quero trazer é a diferenciação das coisas para que a gente saiba falar da forma correta. Que existe mercado, existe segmento e existe nicho. Isso aqui é bem rapidinho, tá? Não tem erro. Vou explicar bem rapidamente. Geralmente, quando a gente fala de mercado, a gente está falando, inclui produtos, inclui serviços. De estética, por exemplo, pode ser de estética, pode ser cuidado pessoal, pode ser bem-estar. Dentro desse mercado, a gente ainda pode ter também... Quer ver? Vou colocar até vírgula. produto. Pode ser cosmético, pode ser maquiagem, pode ser produto para pele. Então, o que você vai vendo? Que mercado, geralmente, ele é um pouco mais amplo do que os outros. No caso de segmento, a minha primeira observação, que, aliás, a observação, ela vai valer a nível de mercado e de segmento. Vai valer para esses dois, tá? Essa observação que eu vou fazer. Que é o seguinte, eu acredito que, para o iniciante, para o iniciante, seja mais difícil começar por um mercado ou segmento. Não estou dizendo que é impossível, tá? Eu estou falando que eu acho que seja mais difícil. E agora, só para contextualizar também, o que é o segmento. Assim como o mercado é mais amplo, o segmento, ele também é amplo, mas ele é uma parte do mercado. Dá para entender dessa forma. Como, por exemplo, cuidados com a pele, aí também tem maquiagem, mas um pouco mais específica, mas pode ser cuidados com o cabelo, pode ser perfumes, e assim por diante, que também está dentro do mercado de beleza. Essa observação vale para mercado e segmento. por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque a seguidora me mandou o que eu achava do nicho de beleza. Mas acontece que nicho de beleza pode ser várias coisas. Como, por exemplo, aí quando a gente fala de nicho que envolve beleza, aí sim a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, pode ser algo mais específico. Pode ser, por exemplo, maquiagem para pele sensível. Isso é um nicho, é bem mais específico. A gente tem produtos veganos, sei lá, orgânicos, também pode ser. A gente tem tratamento de beleza para gestante, por exemplo, que é algo bem mais específico também. Tem maquiagem, cosplay, e assim por diante. Então, a gente vai ter que escolher o que a gente vai trabalhar e como que a gente vai trabalhar. Por que eu acho que é mais difícil para o iniciante começar usando um segmento, mercado? Porque aqui é muita coisa. É muita possibilidade que você vai ter para falar. Agora, aqui é algo mais específico. E eu tenho algumas observações para fazer a respeito dessa explicação, que é o que eu vou fazer aqui. Pronto, estava só organizando. A observação, eu tenho uma observação 1, eu tenho uma observação 2. Lembrando que depois eu libero esse isso aqui para vocês, tá? Já já eu compartilho aí e vocês podem ir pegando para vocês poderem guardar depois. Observação 1. O nicho, eu acho mais provável que o iniciante consiga ter resultado. Eu acho mais provável, beleza? Para começar o conteúdo. Observação número 2. Vamos supor que maquiagem para pele sensível deu resultado. De repente, maquiagem para pele sensível é algo que trouxe resultado. Isso não significa que o seu blog ele vai ser exclusivamente só sobre maquiagem para pele sensível. Você não precisa ficar preso nesse nicho. Você vai poder testar outras coisas. Mas, na dúvida, é melhor a gente testar uma coisa primeiro para depois testar outra coisa. Comece testando um nicho e quando der certo, teste outro. Então, você vai estar sempre em busca de novos nichos. Agora, qual que é a observação 3? A observação 3 é o seguinte. As duas observações que eu fiz, elas não incluem os publishers que são experientes e têm grana no bolso. O publisher que é mais experiente e que tem grana para investir, talvez ele consiga fazer tudo. Por quê? Porque o publisher mais experiente vai ter equipe de redação, vai ter gestores de tráfego. Então, o cara vai falar assim, olha, equipe de redação, façam artigos sobre isso, isso e aquilo e o pessoal da gestão de tráfego vai fazer todas as campanhas. Mas, repare que você começando, é importante que você tenha um foco no sentido de que você provavelmente vai fazer os artigos, você provavelmente vai fazer as campanhas. Então, comece aí com um pouco de mais calma que eu tenho certeza que vai dar certo. As observações acima geralmente não valem para um publisher experiente. E vamos começar a análise. Vamos para a análise. Vou separar aqui que depois eu vou compartilhar com vocês, senão vocês ficam perdidos. Ó, então a gente já passou para a explicação do que é mercado, segmento e o nicho, que é isso aqui que a gente vai falar, que é o que eu recomendo que vocês façam. Então, vamos analisar agora o que a gente tem dentro de beleza para que a gente possa analisar como nicho. A primeira coisa que você deve fazer é separar alguns possíveis nichos sobre o assunto, que no meu caso é beleza conforme foi sugerido pela seguidora. Quais são os nichos que eu separei para a gente avaliar juntos? Eu separei o roupa, mas não algo tão genérico. Roupa, por exemplo, como usar determinadas peças. Eu também pensei em tratamento de beleza para gestante e também pensei em tratamento para barba. Repare o seguinte, são três nichos que são diferentes. Tudo faz parte de beleza, mas eles são diferentes. Aqui, a gente poderia fazer os três? Poderia, mas a gente vai escolher um, a gente vai escolher os outros. Se eventualmente um der certo e a gente quiser testar, a gente testa os três também. Feito isso, já separado o que eu quero testar, a gente passa para o ponto dois, que é a primeira pergunta que você, aliás, é a primeira pergunta, porque o outro não é uma pergunta, a primeira pergunta que você deve fazer é permitido pelas políticas do Google Adsense? Isso aqui é muito importante. Eu nem consigo imaginar as ideias que vocês vão ter que não vão ser permitidas, mas ainda assim eu recomendo que vocês vejam se é permitido ou não para que, poxa, às vezes você vai ter todo o trabalho de desenvolver todo um projeto e aí, de repente, esse projeto é uma violação das políticas ou não é uma violação, mas existe também, existe as políticas para editores do Google que ela diz para a gente, olha, eu não quero que você faça assim, não quero que você faça isso e aquilo. Beleza, essa é muito importante. Mas tem também a política que chama restrições para editores. A política de restrição ela fala o seguinte, olha, você pode fazer esse conteúdo, mas pode ser que você receba um número menor de anúncios ou nenhum anúncio, que é o caso de alguns conteúdos, não, é o único que eu lembro agora, mas existem outros, como é o caso, por exemplo, dos conteúdos sexuais. Não é que você não pode, você pode, mas vai receber menos anúncios. Então, na situação de não poder ou receber menos anúncios, a gente não faz. Nunca faz, porque sempre vai ser um tempo investido e não vai te dar retorno. Outro ponto é o seguinte, que você deve pensar, às vezes é permitido pela política, mas às vezes você não tem capacitação para falar sobre aquele assunto. De que forma? Você pode criar um blog relatando qual foi a sua experiência individual fazendo uma cirurgia plástica. ah, eu fiz uma cirurgia plástica no nariz e eu tive essa experiência, senti isso, isso e aquilo e tive esse resultado. Você pode, mas você nunca vai poder fazer um blog sobre dicas técnicas sobre a cirurgia. Exemplo, qual é a melhor lipoaspiração para você? Isso não recomendo, não é que você não pode fazer, você pode até fazer, mas assim, por você não ser médico, você pode enfrentar algum tipo de problema. Então, não faça esse tipo de conteúdo que às vezes demanda que você seja nutricionista, médico, personal trainer, esse tipo de coisa. Busca fazer assuntos que realmente dê para você se desenvolver. E aí a gente passa para o terceiro ponto que é o que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, que é o se tem dinheiro envolvido. E como que a gente vai avaliar se tem dinheiro envolvido nesse assunto que a gente está pensando ou não? Vamos começar da seguinte forma. A gente vai pensar o seguinte, tem blogs que falam sobre o assunto? Olha só, as minhas ideias são roupa, tratamento de beleza para gestante e tratamento para barba. A gente precisa pesquisar todos esses assuntos que a gente está pensando, por isso que, sei lá, você pode fazer vários se você quiser. Eu prefiro pegar ali três, dois, ou às vezes eu pego um que eu estou pensando, destrincho ele, depois eu vou para o próximo. Mas aqui é organização e como é o funcionamento da sua cabeça. Cada um funciona só de um jeito. Então, vamos começar vendo sobre roupa e como usar determinadas peças. Eu vou fazer isso até em uma aba anônima para não ter nenhum problema de outras pesquisas. Vamos ver. Como usar short? Sei lá, pode ter, as pessoas pesquisam isso. Vamos ver se tem algum blog que fala como montar look com short jeans. Bom, tem blogs que falam sobre como usar shorts. Vamos ver se tem blog sobre roupa. Blog sobre roupa. E aqui não tem uma forma correta de você pesquisar, não. Aqui a sua pesquisa vai ser, por exemplo, como usar um short. Qual combinação de short fazer? Blog sobre roupa, blog sobre short, blog sobre blazer. Vai gastando para você ver quais são os blogs que vão aparecendo. Olha só, esse blog.isabaldo.com faz até anúncio. Eu acredito que não seja um blog que exibe anúncio. Vamos ver. Mas beleza, olha só. Tem um blog que fala sobre isso e ela faz até anúncios. Provavelmente não exibe anúncio. Vamos até conferir. Como é que eu faço isso? Eu consulto o ads.txt. Se tiver, tem anúncio e não tiver. Ó, não tem. A Isa deve estar deixando de ganhar dinheiro. Mas tem mais blog sobre roupa. Tem o blog .compreroupa.com Você vai observando que esses blogs geralmente são de lojas de roupa. Mas beleza, tem blog. Ou, por exemplo, tratamento para gestante. Será que tem blog sobre isso? Vamos ver. Grávidas podem fazer tratamento estético? Provavelmente não é algo específico sobre esse assunto. Mas tem blog que fala sobre esse assunto. Então tem. Tem outros conteúdos. Eu vou achar muita coisa. E olha isso. Tem um milhão de resultados. E esse daqui de blog sobre roupa tem meio milhão do blog sobre roupa. Agora, se você pesquisar como combinar uma calça xadrez. Vai aparecer muito mais, eu acho. Olha, nove milhões de resultados. Praticamente tudo que você pesquisar vai ter alguém falando sobre esse assunto. Mas beleza. Tem blog falando sobre esse assunto? Tem. Ah, esqueci de pesquisar ou tem tratamento para barba, né? Vamos ver. Com certeza tem. Com certeza vai ter. Beleza. A gente já sabe que tem. Só de olhar aqui, aliás, vou colocar blog. Está aparecendo umas lojas aqui. Tem também. Olha o Dr. Jones falando dicas para ter barba longa. Conteúdo sobre esse assunto? Tem. Já já tudo isso que eu estou falando vai fazer sentido. Mas beleza. Tudo tem conteúdo. Vamos para o outro ponto que a gente vai fazer o seguinte. Tem blogs monetizados com anúncios que falam sobre esses assuntos? E aí não precisa ser um blog que fale só sobre esse assunto. Mas que pelo menos tenha ali um artigo falando sobre esse assunto ou um pouco mais. Agora é a hora que a gente começa a realmente caçar se existem outros blogs monetizados com anúncios. Aqui é a mesma coisa de todos os outros pontos que a gente vai bater. A gente vai juntando isso como um contexto. Não é porque não vai ter um blog monetizado falando sobre o assunto que você não vai criar um blog. Mas a ideia aqui é a gente entender como que esses blogs que já são monetizados com anúncios como que eles se comportam? O que eles fazem? Eles fazem campanha? É tudo tráfego orgânico? Ou como que é? Como que eles trabalham? E a gente vê como que ele trabalha não é para copiar. Não é para copiar. é para fazer análise de mercado. Hipótese alguma nenhuma pessoa que me segue seja aluno ou não vai copiar a outra pessoa. Então beleza. Vamos ver se tem blog que fala sobre esse assunto. Vamos pesquisar. Aqui é uma pesquisa que já demanda um pouco mais de tempo. Por quê? É natural que você vai encontrar aqui muitos blogs que talvez não sejam. Então você tem que pesquisar. Dependendo do assunto vai ser muita loja que tem blog. Mas ainda assim você vai pesquisar para o que você tente encontrar. Por exemplo como combinar uma calça xadrez. Vamos ver se tem algum blog aqui que seja. O pessoal do Pinterest a gente encontra alguns blogs que são monetizados com anúncio. Aqui é o de universidade provavelmente não vai ser. Está até com o link quebrado. Vamos ver se a Capricho deve ser porque é da Abril. Então deve ser até um blog grande. Continua após a publicidade provavelmente é. É, né? Como que você faz uma dupla checagem disso? Faz o seguinte vem aqui e coloca ads.txt e vê se opa ads.txt e pronto você vai ver que a Abril tem um ads.txt gigante provavelmente está numa adex. É um blog muito grande? É um blog muito grande mas vale a pena você analisar porque pode ser que você nem vá conseguir bater de frente com um blog desse daqui é óbvio mas poxa imagina o quanto essa pessoa aqui tem conhecimento essas pessoas que estão aqui por trás então daqui você vai tirar muitas ideias você vai tirar ideias por exemplo olha isso que legal beleza eles colocam um anúncio aqui aí vem um título aqui do título vem um resumo do resumo vem aqui o redator vem uma imagem aí vem o texto é claro que provavelmente a Capricho ela não é focada em tráfego pago do jeito que a gente faz então não é tudo que você vai poder levar em consideração mas ainda assim vale a pena toda a pesquisa porque você está entendendo o mercado e é isso que a gente quer entender se tem dinheiro envolvido entender o mercado entender como as pessoas se comportam como outros publishers se comportam sejam eles gigantes ou sejam eles pequenos publishers feito isso a gente vai fazer o seguinte a gente passa para o ponto 3.3 para ver se tem dinheiro envolvido que é tem gente vendendo cursos sobre isso tem nichos onde existe a venda de curso então vai pesquisando para você ver se tem gente que vende curso sobre aquilo é muito provável que dentro de roupa exista sim gente vendendo curso de como se vestir como ser mais bem apresentável o que a gente pode reparar que eu nunca fiz esse curso porque eu estou de eu estou de pijama mas enfim um dia eu compro esse curso quem sabe então analise tem gente que vende curso porque que eu estou falando para você saber se tem gente que vende curso qual que é o seu interesse em saber se tem gente vendendo curso é para você comprar o curso não é porque se tem gente que vende curso sobre esse assunto o dono daquele curso também é anunciante então ele vai querer anunciar isso é mais uma prova de que tem dinheiro envolvido então você vai fazer o seguinte se você pesquisar por exemplo por curso de maquiagem vai aparecer ou seja maquiagem também está dentro de beleza não está aqui no meu exemplo mas é só para a gente dar continuidade poxa tem gente vendendo curso sobre isso vamos pesquisar é vou ver se vai pesquisar curso vai aparecer curso de como me vestir melhor online presencial aprenda a modelar do zero design de moda modelagem confecção está vendo que tem curso sobre esse assunto esse instituto burgo brasil a escola de estilo esse aqui de personal stylist fashion stylist esse pessoal também é anunciante então tem dinheiro envolvido é óbvio que não vai ter só as pessoas que vendem curso para poder anunciar no seu blog vai ter muitas outras pessoas muitas outras empresas mas poxa que legal tem gente que vende curso e o pessoal que vende curso tem mais dinheiro às vezes para investir porque a conversão deles é outra então para eles tudo bem colocar mais grana dentro de um blog às vezes para ter uma conversão porque eles tem ali um produto que às vezes custa 300 reais que seja se ele gastar metade disso para ter uma conversão ele vai gastar entendeu até um pouco mais então tem dinheiro envolvido se tem gente vendendo curso excelente para a gente a gente quer que o pessoal venda mesmo vende e vem anunciar para cá outro ponto que a gente passa para ver se tem dinheiro envolvido é esses blogs possuem um tráfego considerável e como que a gente vai saber se o blog tem uma quantidade de tráfego considerável eu uso uma extensão aqui no Chrome que chama SimilarWeb é essa daqui SimilarWeb ela é gratuita eu fiz toda essa aula pensando só em coisas gratuitas para que vocês não gastem nada então pode ficar tranquilo que você não vai investir em nada é só você digitar SimilarWeb extensão aqui ó SimilarWeb extensão Chrome acha ela aí faz a instalação dela a minha já está instalada faz a instalação dela não esquece não esquece que quando você instala uma extensão ela fica dentro dessa pecinha aqui então quando você instalar ela não vai aparecer ela vai ficar assim ela não vai aparecer aqui você vem clica aqui coloca esse esse fixar aí ela vai aparecer eu gostaria de colocar ela para cá que ela é a que eu mais uso como que funciona? você vai ter que fazer um login também você vai ter que fazer um cadastro é rapidinho o cadastro que você faz aqui na SimilarWeb mas como que eu faço? eu venho aqui e vejo eu já tenho que ter anotado os blogs que eu achei interessante como por exemplo eu esqueci aquele da Capricho que eu estava olhando capricho.abril.com.br o que eu quero ver desse blog? eu quero abrir o SimilarWeb e quero ver o tráfego a quantidade de visita que esse blog recebe deixa eu ver se a minha câmera está muito na frente eu acho que não dá para você ver bom deixa eu tirar minha câmera assim cadê minha câmera? olha só o que a gente consegue ver no SimilarWeb a gente consegue ver a quantidade de visitas que esse blog provavelmente recebeu e é provavelmente porque tem uma discrepância eu sei que tem discrepância porque quando eu vejo os meus próprios blogs no Similar e no Analytics é diferente então não tem uma discrepância mas ele mostra bem próximo disso né olha só a Capricho .abril.com.br recebe mais de 3 milhões de visitas por mês só em dezembro recebeu 3 em janeiro 3 e em fevereiro recebeu 2.9 então é considerável o tráfego desse blog aqui é óbvio que nem todos os blogs que você vai encontrar eles não vão ter 3 milhões existem blogs que você vai consultar que vai ter 20 mil que vai ter 30 mil então o que eu considero como sendo considerável considerável eu já coloco algo a partir de 20 mil por exemplo já é bem considerável que você acompanhe um pouco o trabalho desse desse blog lembrando que é só pra acompanhar pra você ficar fazendo cópia e descarada não pelo amor de Deus seguidor meu aluno meu não faz isso uma vez que você viu isso e é legal que as vezes você vai conhecer alguns blogs que estão meio no início ou que voltaram por algum motivo e as vezes o blog tá assim ele fez saiu de 5 mil visitas foi pra 20 mil e de repente bate 100 você sabe que idosa se a pessoa começou se a pessoa tá ali há 3 meses tendo um resultado muito crescente tem muito dinheiro envolvido nisso então é um outro sinal pra que você faça use essa extensão use a abuse dela ela é gratuita e use bastante outro ponto é vou botar ali como 3.5 vou vou colocar como 3.5 é tem canal no youtube que fala sobre isso e aí é exatamente como eu fiz aqui eu tenho receio de abrir o youtube aqui e as vezes aparecer algum vídeo de algum canal e eu ter problema com a minha live então eu não vou abrir o youtube por conta disso eu tenho receio mas basicamente você vai pegar os nichos que você escolheu como usar determinadas peças provavelmente vai ter tratamento de beleza pra gestante provavelmente vai ter tratamento pra barba eu acho que vai ter acho que provavelmente vai ter eu não vou abrir aqui já expliquei por que quando tem um canal que fala sobre isso também é um ótimo indício de que tem dinheiro envolvido e possivelmente muito dinheiro envolvido o youtuber ele também ganha dinheiro como a gente ele também ganha através da exibição de anúncios dos anúncios que aparecem dentro do canal dele além disso anota isso aí mas anota só pra deixar aquela curiosidadezinha futuramente quando você já tiver o seu blog sobre esse assunto rodando tiver ali um resultado pra você poder chegar num youtuber você pode fazer uma parceria com esse youtuber nem todo youtuber quer fazer blog nem todo youtuber sabe fazer blog eu arrisco dizer que nem todos sabem que dá pra ganhar dinheiro com o blog muitos deles nem sonham com isso eles acham que dá pra fazer com o youtube e que blog é não funciona ou não funciona mais os que fazem blog e fazem youtube ganham muito dinheiro mas o que você pode fazer também você detectou que tem um youtuber lá que faz um conteúdo sobre esse assunto que é o do seu blog você pode mandar um e-mail pra ele tem até contato ali pra fazer uma parceria aonde ele faz um vídeo e manda o tráfego daquele vídeo pra dentro do blog depois você separa o que ganhou você faz o critério de url sei lá ganhou 100 dólares que seja pronto 50 dólares pra cada isso dá pra ser feito também mas isso aí é assunto pra outro momento é só pra vocês saber que dá pra vocês fazer parceria dá pra fazer várias coisas mas isso aí é assunto pra outro momento aguenta coração outro ponto que eu confesso que eu não olhava e que agora eu tenho olhado um pouco mais é o seguinte tem influencer falando sobre isso ah o youtuber não é um influencer é mas olha também porque tem muito influencer que não tem youtube olha também no tiktok vai lá ver no instagram é óbvio aqui eu já sei de cara eu vou encontrar influencer falando sobre roupa falando sobre tratamento de beleza pra gestante quer dizer não sei tá aqui eu tô falando mas eu não sei não eu sei que pra roupa tem pra tratamento de barba não não sei se tem esses dois eu não sei se tem eu pesquisaria aí eu entraria dentro do instagram pra pesquisar se tem influencer eu vou olhar no tiktok porque gente a gente vive numa era que tem gente que tem tiktok e não tem instagram tem gente que tem instagram e tem tiktok tem gente que tem os dois eu por exemplo meu tiktok eu tô postando vídeo só pra postar lá ainda não tenho nada de engajamento lá então procura se tem influencer falando sobre isso por quê? pode ser que esse influencer também não tenha blog não saiba como isso funciona e muito menos ele não tem tempo e nem vontade de fazer isso mas dependendo do trabalho que você faz isso você não vai conseguir ser iniciante tá? eu tô te avisando mas você não vai conseguir eu tô só te dando um gostinho pra você o assunto pro outro momento mas dependendo o seu blog tem um milhão de visitas você chega nesse e fala olha eu tenho aqui esse blog já tenho um milhão de visitas a gente pode fazer uma parceria e você pode fazer um artigo sobre esse assunto aliás você pode fazer um vídeo sobre esse assunto e eu vou fazer um artigo aqui junto com você você manda o seu tráfego do seu Instagram do seu TikTok pra esse artigo que a gente racha o que ganhar dá pra fazer isso? então tem várias possibilidades aqui a gente aproveita ver se tem dinheiro envolvido e já vai pensando coisas futuras que a gente deseja fazer agora a gente vai pra um ponto que é bem mão na massa tudo isso aqui é mão na massa é óbvio você vai ter que fazer mas é outro ponto que eu vou abrir outra ferramenta aqui pra mostrar pra você que é resultados do planejador de palavras-chave do Google Ads e sempre que eu falo nesse assunto muitas das vezes que eu falo sobre planejador de palavras-chave do Google Ads sempre é um assunto que gera dúvida eu vou tentar como sempre fazer da forma mais clara possível e eu deixo aqui aberto pra dúvidas pra que conforme for surgindo essas dúvidas vocês se sintam à vontade pra perguntar então bora pro planejador de palavras-chave eu vou colocar minhas palavras aqui porque vai ficar mais fácil pra eu não ter que ficar voltando deixa eu achar deixa eu fechar aqui onde é que eu deixei meu cadê tá aqui mas agora eu fechei o meu meu trem de anotar deixa eu só abrir de novo um instante porque eu quero continuar anotando onde foi que eu coloquei que beleza não sei onde tá será que tá aqui ah tá aqui tudo sob controle achei nosso conteúdo não será perdido tá aqui boa agora aqui dentro do Google Ads isso é uma coisa que eu já quero adiantar se você nunca fez uma campanha no Google Ads você vai conseguir usar a ferramenta do planejador o planejador de palavra-chave só que ele não vai ter as mesmas informações que o meu por exemplo quando eu vou no meu planejador de palavra-chave e eu pesquiso por colocar qualquer coisa só pra te mostrar tá barba como eu já fiz campanha nesse dessa conta de anúncio que eu tô mostrando ele vai me mostrar informações mais precisas de que forma sabe o que ele tá mostrando aqui pra mim média de pesquisa mensal 60 mil 5 mil e 400 se você criar uma conta do zero e nunca fizer nenhum anúncio nela vai aparecer pra você assim ó de mil a 10 mil de 10 mil a 100 mil aí existem duas possibilidades pra você a primeira possibilidade é faz o que dá com o que você tem se você vai poder se guiar só por um possibilidade é isso mesmo a outra possibilidade é faz uma campanhasinha de 5 reais deixa gastar um dia eu não tenho certeza eu não tenho certeza se com um dia gastando ele já libera isso aqui pra você mas eu acredito que sim a partir do momento que você já gasta um valorzinho ele já libera isso pra você mas aí só toma cuidado pra você pausar essa campanha pra não gastar seu dinheiro à toa beleza mas bora lá quando o seu tiver com essas informações mais precisas vai ser tudo mais fácil vamos começar com roupa roupa parece meio amplo mas não tem problema vamos avaliar assim roupa só pra gente começar a analisar o que aparece aqui de resultado roupa parece peraí que ele tá atualizando vamos lá roupa tem a palavra ou o termo roupa tem um volume de mais de 165 mil pesquisas por mês e também aqui ó nesse gráficozinho o conjunto de palavras que envolve roupa tem quase 9 milhões de pesquisas é absurdo tem muita pesquisa sobre esse assunto as pessoas realmente se importam é óbvio é óbvio que as pessoas se importam porque elas compram roupa como por exemplo jaqueta masculina shen roupas e aí eu quero tentar um ponto com você que é geralmente quando a pessoa pesquisa jaqueta masculina esse é o tipo de termo que já é mais fundo de funil que é a pessoa que já quer comprar uma jaqueta então provavelmente esse tipo de palavra pra você trabalhar dentro do google ads na rede de pesquisa você vai sentir um pouquinho de dificuldade porque você vai ter que competir deixa eu ver vamos ver se vai aparecer anúncio premio agora com grandes lojas de roupa que tem muito mais dinheiro pra gastar do que você então essas palavras que envolvem um comportamento mais fundo de funil eu geralmente não faço principalmente no google é uma possibilidade dentro do facebook por exemplo da meta é mas ainda assim eu não faria eu procuro sempre por termos eu vou procurar por termos que são mais topos de funil geralmente termos que são fundo de funil a pessoa já está mais apta pra comprar e ela não está procurando um artigo informativo ela está procurando tirar uma dúvida o que é totalmente diferente se fosse como usar uma jaqueta masculina como usar uma jaqueta masculina já é diferente eu acho que ainda vai aparecer anúncio como usar uma jaqueta eu acho que vai aparecer porque vai pegar o termo jaqueta masculina bom aqui não apareceu pra mim nesse momento pode ser porque eu já tinha feito uma pesquisa antes mas olha só o como usar uma jaqueta masculina já é mais topo de funil o usuário ele não está nem talvez ele nem tenha uma jaqueta ainda ele nem tenha comprado é a hora que a gente enquanto blog a gente entra aqui poderia por exemplo fazer um artigo sobre como usar uma jaqueta masculina e fazer uma campanha de rede de pesquisa eu faria isso é algo que eu faria aparentemente pra esse momento que eu pesquisei não tem ninguém anunciando e vamos ver o seguinte como usar uma jaqueta masculina vamos ver aqui se tem realmente busca sobre isso ou não acho que ficou muito específico como usar uma jaqueta vamos ver acho que ficou específico demais como usar como usar jaqueta se eu coloquei alguma coisa como usar jaqueta já tem um volume de pesquisas de 19 teve mês que teve 30 mil agora pra 2 mil bom pegou 2 de fevereiro de 2024 teve só 4 mil aqui é natural também vamos ver bom não sei né se aqui foi período de frio não lembro não sei se na maior parte dos estados eram frio não sei se nessa época aqui foi algo mais relevante o que eu levo em consideração aqui dentro do contexto desse esse gráfico que você está vendo ele simboliza a pesquisa que você está fazendo como um todo são todos os termos que envolvem essas palavras porque você vai ver que tem termo específico que tem 40 pesquisas esse outro aqui tem 20 esse outro tem 10 mas beleza aqui esse gráfico está dizendo que tem essa média aqui como é uma média que variou muito talvez aí nesse sentido seria um talvez para mim uma possibilidade de fazer porque eu prefiro pegar as palavras o contexto das palavras que tenham pelo menos mais de 20 mil pesquisas mensais muito menos do que se igual estar aqui para esse ano de 4 mil se eu tiver com tempo de exposição o dinheiro você testa mas é que eu já começo a achar pouco provável quase pelo menos para mim quase nunca dá tanto resultado assim mas você está vendo que eu vou cada vez mais isso isso eu estava dando ali um comentário desculpa você vai vendo que cada vez mais eu vou aprofundando na minha pesquisa então eu tenho cadê a minha o meu escrito será que eu fechei de novo ela está aqui então eu estou vendo roupa aí eu separei aqui como usar determinadas peças beleza tratamento de beleza para gestante eu poderia separar palavras específicas para isso como por exemplo eu poderia vir aqui e procurar skincare para gestante vamos ver se as gestantes pesquisam sobre isso será que skincare escreve separado mesmo deixa eu só ver skincare eu acho que é junto é eu acho que é junto beleza então vamos alterar aqui skincare para gestante e vamos aprofundando nesses nichos que eu quero eu quero ver olha esse daqui 400 pesquisas deu uma crescida agora mas também não passou muito disso skincare para gestante o termo skincare não tem tanto volume significativo assim significa que tratamento de beleza para gestante não é interessante não tem que continuar pesquisando skincare para gestante não me parece movimentar tanto o interesse das pessoas assim mas vamos ver base para gestante base para gestante também não o que eu faria nessa situação depois já ter ido um pouco mais a fundo olha isso aqui é algo que eu não vou nem cogitar fazer porque eu já vi que não tem tanto dinheiro envolvido assim ou até tem uma coisinha ou outra mas não vai ser tão significativo porque as pessoas não pesquisam tanto isso no Google então rede de pesquisa eu não vou fazer e se as pessoas não pesquisam tanto isso no Google movimentar a curiosidade delas dentro de uma rede social que elas estão ali para se entreter vai ser mais complicado ainda e a gente passa para o tratamento de barba vamos fazer isso daqui só para reforçar minha pesquisa aí com você é porque tratamento de barba acaba sendo genérico vamos ver tratamento de barba tá eu vou deixar tratamento de barba para lá porque aí a gente já viu que geralmente nichos que envolvem beleza masculina nem sempre dá tão bom vamos continuar com roupa roupa eu quero te mostrar a seguinte análise que você vai fazer também a gente não está aqui vendo a gente viu algumas coisas sobre roupa que é primeiro pegar palavras que sejam mais topo de funil porque a gente do blog a gente quer esse pessoal que está no nível de consciência de cara às vezes eu nem sei o que é isso quero saber ou às vezes eu sei mas não entendi direito é esse público que a gente quer geralmente o público mais fundo de funil vai converter lá no nosso anúncio aí o anunciante que vai converter ele aí já é outra coisa já é outra coisa vamos continuar aqui em roupa só para você ver o seguinte beleza eu já sei que jaqueta masculina não vai dar camiseta camiseta polo provavelmente também vai ser vou competir com outras com outras grandes lojas não vai dar para eu fazer o que a gente pode fazer com o termo roupa faz o seguinte adiciona um filtro vem aqui em filtro e vem aqui em lance na parte superior da página e coloca aqui o menor ou igual e coloca um valor de 20 centavos por exemplo para você ver se dentro do assunto de roupa existem palavras com um lance menor de 20 centavos ou melhor do que o valor que você aí colocar mas 20 centavos geralmente é uma base que eu uso mais ou menos 30 dependendo do do nicho 20 centavos dependendo para você ver o seguinte você também vai querer anunciar isso numa rede de pesquisa então é interessante você saber se tem palavras que custam menos de 20 centavos porque é muito mais do que isso não dá para a gente competir só que aí tem outro ponto jaqueta masculina não vai dar para a gente porque jaqueta masculina tem lojas competindo vou filtrar aqui por média de pesquisa mensal e vamos ver vestido de madrinha de casamento vamos ver esse daqui se tem gente anunciando aliás vou fazendo uma aba anônima vamos ver mais um que também tem muitas lojas fazendo então esse daqui para esse momento não vai rolar beleza vestido casaco Nike aqui acho que a maioria vai ser viu acho que a maioria vai ser a gente pode tentar filtrar a gente pode colocar assim o que eu tinha colocado mesmo é como usar jaqueta acho que era isso né agora eu não lembro acho que era como usar jaqueta aliás é pode ser como usar jaqueta que é que eu falei é isso mesmo era como usar jaqueta olha isso como usar jaqueta jeans feminina apesar de ter um volume não tão interessante nem tem lance provavelmente as pessoas nem anunciam para isso daqui isso daqui por mais né que eu tenha falado que geralmente você está com você está em queda essas palavras aqui mas vamos supor que tivesse 20 mil pesquisas eu consideraria fazer um artigo sim e isso que eu estou mostrando para vocês é o que eu falo sobre o quanto tem alguns termos que eu anuncio sozinha e já me perguntaram assim nossa mas você não tem receio de falar isso cara não eu continuo anunciando sozinho um monte de coisa há mais de um ano eu quero que vocês também aprendam e eu gostaria muito que as pessoas que são concorrentes que às vezes copiam algumas coisas minha que também aprendesse isso porque cara você não precisa viver copiando as pessoas não precisa ficar copiando tudo que o outro faz o teu resultado às vezes está numa pesquisa que você faz num nicho que ninguém está fazendo você vai anunciar sozinho e aí você vai fazer que seja 5 mil dólares num nicho depois você pega outro faz mais 5 pega outro faz mais 5 e a tua operação vai crescendo você não precisa ser publisher que vive na biblioteca de anúncio do outro ou na ads transparência porque às vezes você não vai nem entender o que a pessoa está fazendo não vai entender o artigo não vai entender a estratégia você não precisa ser um publisher que copia dá pra eu não posso falar todo mundo porque todo mundo tem resultado porque todo mundo é muita gente mas dá pra que todos aqueles que se esforçam tenham resultado sem precisar ficar copiando o outro mas a nossa pesquisa ela não acaba por aí vamos voltar aqui pro nosso tutorial que eu ainda olho mais algumas coisas algumas coisas não pouca coisa agora cadê o meu tutorial cadê o meu meu arquivo beleza e 3.8 eu gosto bastante de olhar o Trends e vou te falar a verdade nem sempre o Trends vai te dar ah, eu lembro de uma outra coisa deixa eu colocar aqui eu não tinha colocado isso no roteiro mas eu acabei de lembrar nossa, isso aqui eu nunca falei putz, muito bom já o pau vou até colocar pra baixo que é pra não dar spoiler eu juro eu ia falar juro por Deus mas juro por Deus o pecado eu juro eu ia falar pela Tuani morta atrás da porta botou sacanagem eu que juro e juro pela Tuani mas enfim não tinha agora lembrei mas tá aqui o Google Trends nem sempre vai te dar ideias muito boas mas pode ser que naquele dia que você olhou te dê e as vezes você passou o mês inteiro no Trends porque vira a tua rotina a gente tem a nossa rotina de olhar todos os dias algumas coisas cara, pode ser que aquele dia apareça alguma coisa que você vai falar hum, vou fazer isso e aí a gente pode olha, deixa eu ver quem me mandaram aqui sobre o Trends é ruim que no Trends só tem futebol Lucas, só tem futebol é verdade mas eu vou te mostrar como que eu faço vai lá no Google Trends vai lá no Trends só que aí você não vai ficar olhando as tendências do dia olhar a tendência do dia funciona? funciona só que nesse caso a gente não vai olhar a tendência do dia a gente vai específico para aquilo que a gente quer por quê? aquilo que a gente quer também é uma tendência mas geralmente não é uma tendência tão forte quanto o futebol aí nunca vai entrar como tendência é por isso que a gente pesquisa e vai um pouco mais a fundo por exemplo como usar cara, vamos botar como usar? vamos deixar ver o que aparece bota como usar pode ser ontem? pode as pessoas pesquisam como usar extremo beleza não tem nada relacionado a roupa eu pensei que pudesse aparecer alguma coisa como usar qualquer roupa sei lá deixa ele trabalhar vamos botar roupa a gente vai indo como usar marca de sujeira olha isso que legal marca de sujeira na roupa vamos ver isso aqui não tem nada a ver mas com o que eu estava falando agora peraí nunca consigo copiar esse tempo marca de sujeira na roupa vamos voltar aqui e vamos pesquisar o seguinte marca de sujeira na roupa opa não esquece de tirar o filtro tira o filtro senão depois você não vai conseguir ver as informações marca de sujeira na roupa cara, não tem um volume de pesquisa significante para isso vamos ver sujeira na roupa é, não achei que fosse ter mais vamos ver ah, tem que tirar a tinta tirar a tinta de caneta da roupa vamos ver tinta de caneta na roupa vamos ver isso aqui ó, aqui olha isso como tirar a mancha de caneta da roupa olha isso daqui eu juro, juro tem uma palavra que eu separei do Trains que eu tinha pesquisado hoje cedo mas essa daqui eu não tinha 400 mil pesquisas por mais que esteja caindo tem 350 mil o que a gente vai ver? pode ser que a gente vai competir, sei lá, com a Omo ou alguma coisa não sei, vamos ver é, tirar é, tinta de caneta na roupa olha isso não tem ninguém anunciando sobre isso ninguém pode ser que não tenha aparecido no anúncio porque eu já pesquisei várias coisas mas eu não tenho ninguém anunciando sobre isso nessa pesquisa que eu fiz agora vamos ver em outro acho que aqui não vai aparecer vamos ver não tem ninguém olha isso aqui você tem um volume de 400 mil pesquisas mensais que envolvem tinta de caneta na roupa e não tem nenhum publisher anunciando você tem noção que não tem nenhum publisher anunciando? pode ser que amanhã tenha porque alguém dessa live vai tentar fazer eu confesso tô falando sério, tá? eu eu realmente tenho compromisso de falar de mostrar o que eu realmente faço e esse conteúdo é um conteúdo que eu faria tanto que conforme eu fui fazendo a live fui pesquisando coisas que eu não conhecia antes eu fui separando um monte de coisa e fui mandando pra tu óbvio tirar manche de de caneta na roupa não foi algo que eu vi naquela hora senão eu tinha entrado na minha lista mas olha isso olha isso gente tem mais de 400 mil pesquisas e não tem ninguém anunciando por quê? cara é topo de funil a galera que vende produto não vai vender pra essa galera eles não vão vender pra eles adianta a pessoa que tem um produto às vezes ela não não vai porque a pessoa só tá tentando descobrir como é no artigo que vai ter todo um processo que a pessoa vai entender como é que tira se existe um produto aí quando a pessoa entendeu lá no seu artigo que existe um produto aí ela vai procurar o produto só que você não vai só indicar esse produto de graça você vai colocar um link de afiliado da Amazon dentro disso aí pra você tentar vender esse produto assunto pra outra live também tá vamos com calma aqui porque já tem muitas informações aí que geram assuntos pra outra live enfim não vou nem falar vou respirar que hoje eu tô hoje eu tô nervosa brincadeira da parte hoje eu tô hoje hoje foi um didicão hoje o que podia dar errado ali deu tô brincando que eu tô aqui então não deu tudo errado né se eu tô aqui tá tudo bem e eu confesso que eu tô bastante feliz com essa pesquisa com essa que e olha isso aqui olha os lances na parte superior da página 3 ah não tá dando pra você ver 3 centavos eu vou até me tirar daqui 3 centavos 3 você tem noção do potencial que e esse artigo tem tirar a tinta de caneta da roupa tem pra a gente poder anunciar concorrência baixa não tem ninguém anunciando sobre isso volume de pesquisa mensal absurdamente interessante lance na página superior eu não vou nem filtrar por menos de 20 centavos não vou nem filtrar porque eu tô vendo 3 centavos 4 centavos 6 centavos vamos ver qual que é o maior lance que já teve o maior lance que já teve foi 4 e 13 aqui é um lance verdadeiramente alto mas o que eu tô falando isso que eu tô te mostrando eu anunciaria diretamente na rede de pesquisa não é que a minha escala maior é no facebook sim mas aqui eu tô te falando pra você conseguir tentar ser ainda mais assertivo no sentido de google ads cara faz campanha na rede de pesquisa porque você vai anunciar sozinho aí a tua escala do facebook a gente pensa outras palavras mas eu faria isso aqui tá eu faria com certeza se alguém fizer e poxa me avisa teve uma ideia que eu dei brincando que foi um artigo sobre traição e não sei o que e a seguidora fez e teve resultado foi muito legal depois ela chamou a Tuane pra poder contar porque eu acabei não vendo no direct ela chamou a Tu compartilhou que teve resultado então aproveitem e aí a nossa pesquisa no Trends ela não para aí vamos continuar aqui no Trends eu achei isso aqui sensacional eu nunca teria pensado fazer esse artigo vamos colocar eu tinha visto outra coisa eu tinha visto outra coisa no Trends eu não lembro como eu pesquisei hoje cedo mas era como usar blazer eu acho deixa eu tentar pesquisar aqui se era isso como usar blazer como usar blazer não detalhe eu tinha separado eu tinha separado o exemplo de como usar blazer porque eu achei ele muito bom mas aí o tirar a tinta de caneta veio e esmurrou tudo o como usar blazer também é um bom exemplo ele tem mais de 20 mil de pesquisas por mais que ele também vem caindo ele não se manteve tanto mas aqui eu tentaria diferentemente daquele outro que eu falei que talvez esse aqui eu tentaria que eu pegaria essas palavras de como usar blazer e faria por exemplo vamos ver se as pessoas tem anúncio sobre como usar blazer não tem gente não tem também anunciante sobre isso vocês entendem? não tem gente anunciando sobre isso isso daqui é a possibilidade de vocês anunciarem sozinhos por que eu estou falando para você fazer isso no Google e não fazer dentro da meta? pensa a pessoa que pesquisou como usar um blazer o que ela quer saber? como usar um blazer ela está no momento daquela dúvida ela quer saber sobre aquilo agora é diferente de você tentar movimentar a curiosidade da pessoa lá na meta ou no display também do Google que seja e falar assim olha veja como usar o blazer talvez aquela pessoa não ache isso tão interessante porque ela não está no momento daquela dúvida então é por isso que eu sempre gosto de ir por palavras que eu vou tentar na rede de pesquisa para anunciar sozinha e depois com maior entendimento sobre o nicho sobre o que movimenta a curiosidade dessas pessoas aí sim eu faço Facebook que aí já é outro ponto e eu quero mostrar algo para vocês que eu tinha esquecido de colocar aqui e coloquei agora que além de vocês usaram o Google usar o Google Trades de forma certeira esquece as tendências do dia ah mas você já falou para usar as tendências do dia em outra aula sim mas se não fizer sentido para você está fazendo sentido para você as tendências daquele dia não então não usa vai de forma certeira uma outra ferramenta que talvez eu arrisco dizer que a maioria de vocês não conhece que é o Google Alerts eu não conhecia publisher veia e não conhecia o Google Alerts porque porque eu não conhecia não sei não conhecia nunca tinha visto ninguém falar nunca vi ninguém falar um dia conheci nem sei porquê ah lembrei é porque como eu faço conteúdo para vocês no Instagram eu falo sobre meta fazer um processo da meta que rolou eu descobri essa ferramenta que é o seguinte como que funciona o Google Alerts você vai se cadastrar numa ferramenta do Google que ele vai te dar alertas então por exemplo eu tenho um blog que fala sobre roupa então eu posso cadastrar um termo para que quando surja uma notícia para que quando surja um artigo falando sobre aquele assunto o próprio Google vai me avisar porque eu posso ir lá ver o que as pessoas estão falando e criar um conteúdo melhor se fizer sentido para mim então eu poderia cadastrar aqui deixa eu ver quem que veio me humilhar Nani eu conheço o Google desde 2008 pô tá Nani precisava ter me machucado assim só porque eu disse que eu não conhecia não conhecia é real gente não dá para conhecer o Google tem um bilhão de ferramentas mas enfim vem aqui cadastra palavras que são referentes ao seu nicho como por exemplo eu sei que roupa é muito amplo mas você pode criar um alerta sobre roupa e agora todas as vezes que tiver postagens coisas relacionadas a roupa você vai receber um e-mail sobre isso eu estou falando gente roupa é muito amplo você vai colocar coisas mais específicas no seu nicho para que você sempre fique atento ao que está acontecendo então além de você receber um alerta você também pode ir no Trends o alerta me ajuda bastante tanto a nível de blog quanto a nível de gerar conteúdo para vocês às vezes sai uma notícia sobre a meta ou eu cadastrei Google Ads cadastrem também se vocês quiserem ficar à parte às vezes do que está acontecendo eu cadastrei Google Ads cadastrei meta cadastrei Instagram tudo que eu podia de informação eu faria o que a gente tem agora? trabalho a ser feito vai fazer artigo vai fazer campanha e olha sinceramente o de tinta tem um grande potencial as pessoas não anunciam para isso ninguém tem interesse em fazer isso anuncia a gente eu anunciaria e agora eu vou responder algumas perguntas de vocês e já estou de pijama para quem chegou agora desculpa 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 estar de pijama hoje mas eu vou aparecer de pijama na próxima live a Tamanli disse que se cadastrou lá para pegar tudo que sai na internet em todo mundo referente a uma pessoa quem será que é essa pessoa que você tem tanto interesse você viu que teve uma fã não sei se é verdade mas alguém postou isso do Harry Styles é dele acho que foi que foi presa por perseguição porque ela mandou oito mil cartas para ele ai ai gente eu ri quando vi isso será que ela foi por isso que isso é verdade ou será que foi algum publisher inventando conversa fiada ou publisher publisher tem o dom de levantar conversa fiada eu vou falar por que não vou falar publisher me tirando fora dessa não antes de ler os comentários eu vou compartilhar uma história com vocês teve uma vez cara isso faz tempo eu era eu era uma menina sem tom dessa bagagem que eu sou hoje então não me julguem ou me julguem mas eu não faço mais que é o seguinte algum publisher fez uma matéria falando que tinha saído um negócio da caixa eu não lembro ao certo o que era eu vi esse artigo eu falei caramba eu não estou falando desse artigo e meu site também fala sobre benefício eu vou fazer esse artigo também e fiz só que ai eu fiz os outros publishers fizeram gente não existia isso vocês tem noção do que a gente fez e mil dá para você gastar até você descobrir que o negócio não era aquilo você gasta dois mil reais no dia três até mais dependendo do publisher se tiver condição de gastar então não esqueçam de verificar as coisas se é verdade pelo amor de Deus vocês vão sair por aí falando que é a fã do resto foi presa porque eu mando oito mil cards e o cara não faço a mínima ideia se isso é verdade ou não ai ai o Lucas perguntou posso escrever sobre qualquer assunto no blog ou só coisas referentes ao meu nicho Lucas olha eu tenho aquela brincadeira do blog do tchau mas o que eu recomendo que vocês façam cara se você tem um blog você pode ter um blog que você vai testar assuntos aquele assunto validou você pode criar um blog específico sobre aquilo não é que você não pode você pode só toma cuidado porque o blog não fica estranho de que forma as vezes você fala sobre dicas de mecânica maquiagem e você fala dicas para fazer bebê dormir fica estranho então valida os assuntos e depois faz blog específico sobre isso ou cria subdomínio sobre isso a Tanani mandou eu não mando cartas para ele mas eu sei de tudo que sai na internet sobre essa pessoa que coloquei no Google Alerts meu Deus Tanani de quem será que você é hater? hater não de quem será que você é putz como é que chama quando a pessoa é obcecada eu esqueci agora esqueci eu vou ler algumas perguntas que ficaram aqui mais para cima para eu poder responder estou participando de tudo porque eu já li né Tanani Demetrio Carlos alunos não terão mais aulas ao vivo às terças Demetrio estou pensando em fazer o seguinte eu gosto de fazer as lives mas fazer live para os alunos aqui dentro do YouTube realmente é bem complicado então o que eu pensei de fazer a live no YouTube que vai ser a live sempre pensando no que os alunos precisam e depois essa live vai ficar disponível só para os alunos então quem assistiu ao vivo assistiu eu vou fazer alguns recortes sobre ela mas depois fica disponibilizado só para vocês Tanani não vai no evento esse ano mas no próximo a gente se espera lá com certeza Julia mandou oi gladiadores Kátia boa noite para você também Marcos mandou que massa Tanani só pode abrir página no YouTube por 3 segundos e sem áudio alto para não dar problemas de direito autoral mas vai que né a pessoa se eu abra e vai que Lucas cheguei estava hidratando o cabelo sorte tua Lucas eu não consegui eu não consegui lavar o cabelo hoje eu não pude vir de não pude aparecer aqui de cabelo limpo pessoal não dá eu juro pela Tuani morta atrás da porta é isso se a Tuani tiver morta atrás da porta vocês vão ver vocês ficam jurando pela Tuani ela tem nada a ver com isso agora que eu vi sua pergunta Lucas sobre fazer isso eu tenho um blog nada a ver com esse nicho cara faz o que eu estou falando faz testa valida depois se der bom se der bom você pensa depois Inajara sou sua fã obrigada Inajara obrigado pelo carinho Augusto já era estou anunciando Augusto já sabe sobe essa campanha de tinta de caneta e já era o pessoal da live ficando doido para anunciar a minha live caiu em 40% a audiência porque as pessoas foram fazer artigo a Sabrina foi traição do Facebook verdade Jamil mandou qual seria o volume mínimo de buscas mensais no Google para considerar o assunto como válido Jamil eu gosto de avaliar o contexto não é a palavra sozinha antes eu avaliava a palavra vocês vão vendo que eu vou mudando com as coisas que eu vou falando por quê? porque eu vou melhorando gente eu gosto de avaliar isso aqui o contexto das palavras que envolvem essa minha pesquisa se esse contexto tem 63 mil ai para mim é bom mais de 20 mil já é bom nossa aquele de tirar tinta de caneta como é que eu pesquisei aquela hora tinta de caneta acho que foi tirar né ah não é isso aqui ou é é esse aqui acho que era assim meio milhão de pesquisas eu arrisco dizer que nenhum publisher tenha feito isso antes estou falando sério tá eu arrisco dizer eu não vou fazer mas se alguém fizer aí derrói e me conta me manda mastigado por favor me manda a notícia completa me manda só testar não Justino muito show a live Carla parabéns ótima didática obrigada Justino Marcos todo mundo sonhando com a mancha de tinta de caneta essa noite cara você já pensou você faz um anúncio desse chama os anunciantes pode ser que traga muito anúncio personalizado né pode ser que traga outras coisas mas assim se for uns anúncios contextuais ali OMO será que a OMO faz anúncio vamos descobrir vamos descobrir vamos ver se a OMO faz anúncio é Transparency Center CNPJ da OMO OMO lavanderia será que é isso? não não é a OMO não é da OMO né a OMO é de uma empresa quem que é a empresa que cuida da OMO empresa da OMO a Unilever será que a Unilever faz anúncios? Unilever cara eu não consigo achar a Unilever aqui tem Unilever de tudo quanto é canto deixa eu ver se é essa Unilever pelo menos deixa eu colocar aqui em todos Vanish é vamos ver o Vanish cara IP qual que é será que eu ia você tem que procurar com mais calma tem que procurar com um pouco mais de calma para poder ver que o CNPJ como é que chama isso? reiki a reiki não sei o que vamos ver se eles tem a reiki não sei o que tem lá na Itália mas não achei do Brasil não não é isso não enfim isso aqui é um trabalho que a gente faz um pouco mais de tempo tá? mas avaliem isso vai ter gente que anuncie isso aí Carla se você fizer lives como essa todas as terças eu prometo que eu não falto mano muito boa eu tenho certeza que o Léo vai fazer a mancha de caneta Lucas recebeu a carta do Google então Lucas vai lá na plataforma preenche lá um formulário que tem quando você é aprovado que eu também vou te mandar uma carta especial parabéns viu? Marcos Carlinha já testou tráfego orgânico do Pinterest para os artigos? Marcos a gente está em fase de implementação isso daí mas cara não tem resultado ainda porque tráfego orgânico é assim a gente vai postando e parece que a Tuktu cuidou dessa parte mas depois que ela falou aqui para o Pinterest começar a tentar ter uma entregabilidade você tem que fazer 3 a 5 posts por dia então dá um pouquinho de trabalho tá dando eu obcecada tá dando eu espero que você não tenha colocado meu nome porque não sai nada no Google sobre mim tá dando empresa porque tava com o Google Alert com o nome da Carla mandou 8 mil cartas para mim Patrícia boa noite minha mentora boa noite para você também Sabrina a carta chegou também parabéns Glória se o domínio foi aprovado pelo Adsense o subdomínio tem que mandar para análise do Google da mesma forma tem alguma aula falando sobre como criar configurar Glória muito boa sua pergunta sabe porquê eu também fiquei em dúvida relacionado a isso o que eu reparei no Google Adsense aparentemente eu vou falar aparentemente porque eu não vou te dar uma certeza absoluta mas aparentemente a gente não precisa mais informar você pode criar os blocos do subdomínio implementar eu tô testando isso e aparentemente deu certo porque não tem campo para você informar o subdomínio então é um sinal que não precisa mas dentro do Adsense tem então isso que eu fiquei um pouco confusa sabe porque dentro do Adsense a gente continua informando o subdomínio que você está ligado à rede ADEX mas no Adsense não mas pelo que eu já consegui entender é realmente isso eu tô tentando fazer a implementação eu acho que vai dar certo mas me dá mais uns dias depois me pergunta na caixinha que eu que eu te respondo mas eu acredito que seja dessa forma agora por que o produto é tão diferente do Adsense para o Adsense putz não sei Milene quando vai abrir inscrição para o seu treinamento Milene muito em breve muito em breve mesmo inclusive tem um grupo onde a gente vai enviar essas informações específicas da formação tá lá na minha bio do Instagram eu posso mandar aqui já já também vou pegar esqueci será que o Daniel que faz que me ajuda com o curso tá vendo isso Daniel eu esqueci de pegar o link o terror do marketing eu é Cláudia perguntou Carla faz tráfego de novo depois de ter sido aprovado para mandar para revisão Cláudia eu tentaria colocar mais conteúdo ou refazer de novo o mais rápido possível para tentar mandar sem fazer campanha de tráfego para você não gastar então se você conseguir fazer isso tipo em um dia faz sei lá um dia dois três 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 no máximo uma semana no máximo e já manda de novo vamos tentar né se aí não aprovar aí você manda tráfego ela tá dando e disse que é um homem que ela vê tudo não é a Carla gente quem será esse tá dando a gente quer descobrir como assim você vem na live você conta que você fica investigando alguém você não conta quem é a gente quer saber a gente gosta de saber tudo Luciana quanto tempo para a validação de um artigo Luciana depende de quanta verba você tem um pouco flexível por isso também por exemplo uma campanha com 6 reais ela vai te dar um tempo de resposta diferente de uma campanha que você já sobe com 20 30 reais mas eu colocaria assim você colocou 6 reais e tá com resultado muito 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 absurdamente ruim cara para porque você não vai ter dinheiro para ficar rodando isso se você tiver com 20 reais no mesmo dia durante 24 horas você já consegue ter uma noção não é que com 6 reais você não consegue ter uma noção mas é que vai ter tão pouco impressão de anúncio que poxa você não vai conseguir ter uma noção real sabe aí a gente deixa rodar com 6 reais 1, 2, 3 dias mas você vê que às vezes você deixa rodar 1, 2, 3 dias e quase vai dar a mesma coisa que você fazer 20 reais em um dia então depende depende um pouco dessa do quanto você vai ter de de grana para fazer isso Patrícia vai inspirar meu curso formação renda com blog quanto quanto vai ser o novo curso Patrícia exclusivamente eu acho que se eu não me engano como você colocou formação renda com blog você é do você é da formação renda com blog que foi que eu lancei com outra parceria exclusivamente vocês 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 terão acesso prorrogado para o ano que vem então não precisa comprar só não só não está lá na sua plataforma por algum erro de configuração mas essa semana e a outra a gente está revendo todos os acessos porque os alunos da formação renda com blog terão acesso prorrogado antes alguém fique perguntando se a outra turma vai ter não pessoal é porque exclusivamente eles pagaram mais e foi uma forma que eu fiz aí para poder recompensá-los Tereza mandou Carla preenchi o tal formulário eu não recebi a carta faz quase dois meses preenchi outra vez Tereza eu acho que eu me lembro do seu nome lá no formulário e você vai entrar nesse próximo recebimento se eu não me engano eu acho que você é até a próxima da lista quer ver cadê cartinha para gladiadores Tereza Pedro será que você deixa eu ver seu sobrenome Tereza branco então sim é você não me lembre porque eu sei que você é a próxima da lista mas eu lembrei seu nome foi até a pessoa antes de você que recebeu e você era a primeira eu por algum motivo me lembrei ah o Lucas me avisou que o link de espera está na descrição eu esqueci obrigada Rafael boa noite muito feliz depois de um ano conseguir participar da live ae Rafael mas você chegou agora você chegou agora a live acabou Lucas dúvida tem um artigo bom posso escrever outro conteúdo sobre ele ou melhor colocar todo o dinheiro nele que você faria Lucas escreve outro artigo sobre ele principalmente se o outro artigo der continuidade ao assunto do primeiro porque aí você vai conseguir fazer o usuário continuar no seu blog então pode fazer pode fazer Ana Carla faz uma aula dessa voltada para a meta podemos fazer também Ana na verdade tudo isso que eu falei também vai englobar meta eu quis trazer vocês para o universo do Google Ads na rede de pesquisa vocês vão anunciar sozinhos gente e outra se alguém tentar copiar vocês não vai nem ver vai nem ver porque vai nem saber que vocês estão anunciando agora o pessoal vai saber de tinta de tinta mas eu vou tirar essa live eu tenho que tirar a live 1 também eu vou tirar essa live do ar vou pedir para o editor fazer os cortes e retirar ela a Marisa vai ficar muito feliz quando vai ser prorrogada boa o Marcos também o Douglas já chega metendo a alfadora na live Luciana você acha que é bom escrever muitos artigos e tentar ou escrever poucos e tentando Luciana eu vou te falar a minha experiência deixa eu puxar meu pijama para cima estou parecendo uma jeca esse pijama aqui de alguém que também vive testando olha eu acho que testar muitos artigos depende de quanto é esses muitos artigos porque poxa Luciana se você escrever 50 100 artigos sobre um assunto ele não der resultado você vai ficar muito frustrado muito mesmo então olha o que eu faria teu blog aprovou o que você consegue fazer de artigo você consegue fazer uns 5 pelo menos testa umas 5 coisas que tem um indício muito bom de fazer resultado e analisa se está dando realmente algum indício de que vai dar certo porque poxa eu sempre falo de 5 a 20 artigos sabe porque poxa você fazer 50 artigos e não dá certo é um saco então eu prefiro fazer um pouco menos sim para tornar esse teste mais rápido porque você pensa você vai levar quanto tempo para fazer 20 artigos tempão aí de repente você faz isso e às vezes não tem resultado aí você fica frustrada aí tem que fazer tudo de novo não faz pouco testa e vamos para cima Marcelo meu artigo sobre tinta de caneta já está no ar e dá-lhe chat GPT bora Lucas o que fazer quando tem disco CPC do Google Ads fica muito alto Lucas tem algumas opções eu acho que você me mandou uma caixinha nossa cara olha ontem esqueci o celular depois eu ia responder não consegui responder eu acho que você me mandou uma pergunta que era mais ou menos isso mas o seguinte você precisa usar ali um tentar colocar já que você sabe quanto que você teve resultado coloca uma uma limitação de CPC coloca lá o valor máximo que você sabe que você tem resultado pode ser que não entregue pode ser que não entregue o que você pode fazer cara como é que eu vou te mostrar isso agora peraí deixa eu ver se eu consigo mostrar bem rapidamente ai não tem deixa eu ver se eu fechei peraí 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 deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui tá é porque eu queria deixar aberto aqui pra não confundir vocês que as vezes eu vou mostrando as coisas vou deixando mais um pouco confuso mas seguinte aqui dentro do Google Ads quando você for tiver lá com a sua campanha rodando essa aqui não tá tá só título de exemplo o que você pode fazer você criou a sua campanha da rede de pesquisa vai aqui dentro da configuração dela vai aqui no lance muda a estratégia de lance vai aqui você também pode selecionar uma estratégia de lance diretamente e coloca CPC manual ó Lucas e todo mundo assistindo quando você cria a campanha de rede de pesquisa não dá pra selecionar o CPC manual por quê? não sei mistérios do Google mas depois que você criar ela você consegue colocar aí você pode colocar aqui por exemplo você sabe ah tira esse a otimização aqui vai salva isso salva esse CPC manual fecha entra na sua campanha cadê cadê eita peraí que eu não tô conseguindo enxergar peraí cadê pra onde foi pra onde foi será que não tá aparecendo aqui porque eu não tô rodando deixa eu pensar peraí aqui tá aqui ó beleza deixa eu voltar eu gosto de separar as coisas pra não confundir vocês mas ó mudou pra CPC manual vai aqui na configuração e muda o teu CPC máximo pro valor que você sabe te dar resultado por exemplo 10 centavos coloca 10 centavos e deixa aqui vai ter dias que a sua campanha não vai entregar por motivos de não vai ter como te entregar o que você pode fazer pra você não mexer no CPC dela você pode mexer aqui em dispositivos tá muito pequena minha tela né é que seu aumento fica ruim né mas beleza ó aqui em dispositivos o que você pode fazer aumenta por exemplo no lance aumenta em torno de 10% faz assim ó aumenta 10% no primeiro dia no smartphone ou no dispositivo que você tiver mais resultado e salva trava o CPC lá no valor que você tem resultado e vai aumentando no dispositivo de golim golim pra você ver se você tem ROE e se você não tem isso aqui é uma possibilidade trava o CPC lá na campanha dentro do conjunto e vai mexendo aqui nos dispositivos pode ser que te ajude deixa eu voltar aqui pra minha resposta e gente a Ana mandou vou citar sobre rede de pesquisa então olha claro que tem as especificidades da rede de pesquisa mas é o mais fácil de fazer anúncio confia juro juro mesmo é o mais fácil de fazer anúncio vou responder mais algumas dúvidas e já são 8h20 já extrapolei já né é que vocês vão me levando na conversa o Marcos ou o anunciante é a homo ou é a bit pagando bem pode ser qualquer um se quiser anunciar até a caneta lá pode anunciar glória foi aprovado pelo google ads e se você compra o outro pelo fácil é mais barato o que me recomenda Douglas em nome de deus renova esse domínio porque você já conseguiu aprovar eu não sei qual que é o teu domínio mas cara não perde não a menos que seja uma coisa muito específica mas muito específica mesmo que deu muito ruim mas mesmo assim eu não perderia não tá eu não perderia de nenhum o Marcos mandou minha conta do google ads tá restrita pra anunciar porque fiz se eu fizer outra será que que dá ruim Marcos eu tentaria esgotar todas as possibilidades de recuperação dessa conta tentaria esgotar todas que eu faço quando uma conta dá problema e não dá pra recuperar ela eu espero pelo menos um mês pra voltar a anunciar pra aquele mesmo domínio se já passou um mês que você fez tenta fazer outra tenta fazer da forma correta ali as políticas se preocupa ali com a segurança da sua conta e vai indo vai indo o Lucas você tá arrasando com esse tablet man's top rabo de cavalo eu tô de pijama e o rabo eu não tô arrasando é porque não deu tempo de eu lavar meu cabelo se eu soltar o laço aqui meu cabelo continua igual aí depois eu reclamo eu fiz uma entrevista de emprego eu vou compartilhar com vocês rapidamente fiz uma entrevista de emprego pra edição de vídeo e imagem e eu compartilhei o meu Instagram pra pessoa que tava sendo entrevistada aí eu a pergunta era o que você tem de sugestão em relação ao meu trabalho e aí a menina respondeu acho que você deveria trabalhar de forma mais séria nossa que duro comigo ela não foi contratada como já era de se imaginar e Douglas vou responder gente uma última dúvida que vocês me levam na conversa Carla eu estou na dúvida ah não já respondi essa tô lendo de novo então acabou é isso não me mande mais parece que agora acabou tanquinho não é nada cara é dobra faz parece que é tanquinho mas é dobra é porque eu dobrei pessoal você viu Augusto Augusto é porque você não compreende aqui eu estou aqui e eu estou no meu tutorial eu estou em todos os lugares e eu tenho luzes eu tenho luzes eu tenho luzes que me deixam mais bonita se alguém falar que eu não fiquei mais bonita eu não estou nem aí porque se eu achei eu que morro ai ai pessoal muito obrigada Joema pode mandar com certeza eu não consegui responder da última vez mas enfim esqueci o meu celular pessoal muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui eu espero que vocês façam artigo de tinta de caneta ou que não façam mas pesquise aí os nichos que você tem ideia você vai ter muitas ideias boas como essa eu mesmo preparando a aula de assuntos que eu já faço dessa forma mas eu estava procurando assuntos que eu nunca pesquisei antes encontrei vários assuntos façam os artigos testem o blog que vocês já tem mesmo e vão criando outros blogs porque tem muita chance de crescimento aqui para todo mundo que trabalha da forma correta muito obrigada a gente se encontra no instagram e nas próximas lives eu vou jantar é isso mesmo muito obrigada a todos e até já já a gente já está lá no instagram já já eu vou jantar eu vou jantar eu vou jantar eu vou jantar